Pai de MC Kevin fala sobre a morte do filho, foi uma emboscada. Em áudio enviado a Luiz Bat, Agnaldo Bueno afirmou, não consigo engolir esse negócio do meu filho cair de lá de cima. Luiz Bat, apresentador do Cidade Alerta, da Record TV, compartilhou no Sotori do Instagram uma conversa que teve por áudio com Agnaldo Bueno, pai de MC Kevin, a respeito da morte do funkeiro. Eu não sei o que aconteceu. Pra mim foi uma emboscada o que aconteceu. O negócio está estranho. Mandei coisas para você no WhatsApp e disse. É muita coisa, a investigação vai ser longa, sou suspeito de falar, mas está na mão de Deus, da polícia. Eles têm que achar alguma coisa, uma câmera. Não consigo engolir esse negócio do meu filho cair de lá de cima, afirmou Agnaldo. Morte MC Kevin. O músico MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite de domingo, 16. Após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro. Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu, disse, em nota, à Secretaria. Ele teria caído do hotel por volta das 18 horas, na Avenida Lúcio Costa, altura do número 5700. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o MC foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde veio a óbito.